Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, vídeo boletim de volta hoje após uma semaninha de férias do Xandão e do Ondas do Sul, hoje nós voltamos com as previsões aí também completas no site e o nosso vídeo boletim diário já fizemos há 16 anos. Como vocês podem ver, condições regulares a boas hoje para surf o vento sopra de Terral moderado nesse momento, uma corrente muito fraca de sul a ondulação já segue, o sul deverá ganhar força nas próximas horas mas, ainda hoje, rolando o surf com boas ondas junto ao pier de Tramandaí as ondas cabram com meio metro, com boa formação, vento Terral, como já disse, temperatura da água em 19 graus e um belo dia de sol. Maiores informações acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar Ondas do Sul.com.br, há 16 anos o seu surf começa aqui